Essa vai parar menina que se garante na dança Bota as duas mãos no chão, tu, fala pra tu Primeiro é só na pepeca Depois chacoalhe o bumbum Primeiro é só na pepeca Depois chacoalhe o bumbum Joga pro ar Rebola, 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 rebola Essa vai parar menina que se garante na dança Essa vai parar menina que se garante na dança Bota as duas mãos no chão, diz em peca, fala pra tu, primeiro é só na pepeca Fica de placa, fica de placa, fica de placa, fica de placa Depois chacoalha o bumbum, rebola, 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 rebola Primeiro é só na pepeca, fica de placa, fica de placa, fica de placa Depois chacoalha o bumbum, depois chacoalha o bumbum, depois chacoalha o bumbum Joga Pua, Joga Pua, Joga Pua Rebola, 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 Rebola Rebola, 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 Rebola